E depois de 15 anos militando nas redes sociais e atuando nas redes sociais, que é a força que o ódio virtual adquire nas nossas ruas. Recentemente, o volume político que isso adquiriu faz com que a gente possa dizer para a nossa sociedade que o ódio e a intolerância saem sim para as ruas. A contribuição que eu quero dar aqui, depois eu me disponho a participar de troca de perguntas e respostas, isso foi o caso, no sentido de tentar entender essa politização da violência, como é que ela se manifesta de uma forma institucional. As pessoas não querem discutir, elas querem ampliar o seu exército e elas querem destruir o outro exército. Qual foi a última vez que alguém, algum de nós, publicou, sem deboche e sem crítica, um bom texto e um bom link de uma ideia que a gente não concorda? Eu vou abrir as inscrições, vai ter inscrições depois. As pessoas vão poder falar depois, nós vamos abrir as inscrições, eu fiz isso logo no início. Nós convidamos, eu convidei o deputado Jorge Podobum, por exemplo, que ele foi partido, ele foi justamente assistido. Eu acho que é uma questão muito mais humanitária. O que deve ficar bem claro é o seguinte, se vocês discordam de uma iniciativa que combate o ódio na internet e o ódio real. É isso que está posto aqui na mesa. Não, é isso que está posto aqui na mesa. Eu quero repetir a palavra. Eu não vou pedir para a segurança da casa retirar vocês, não sei que eu... Eu vou pedir para a resposta, eu vou deixar para a resposta, o Potter conclui o pensamento inteiro e depois... Sim, mas é o que nós faremos hoje, né? Eu vou fazer isso. Eu só perguntei para mim, para a minha santa, que não é um debate, isso é um lateral, não é um debate, é uma exposição de um lado só. Se eu fosse ser a favor do ódio na internet, não tem outro lado, só tem um lado, você encontrou o ódio na internet. Nós não vamos deixar a nossa atividade ser encerrada com atos de violência, o ódio religioso, a homofobia, o ódio racial, eles são crimes em qualquer ambiente. É sobre isso que nós estamos nos referindo.